E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais o trabalho de Helder Maruti, que está aqui em Londrina, veio ministrar um curso, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho como começou a sua carreira. Então, há cinco anos atrás eu comecei profissionalmente, eu comecei com blog, comecei a fazer vídeos no YouTube e a partir daí as outras pessoas de outros cantos acabou me conhecendo. Então, assim, há cinco anos atrás foi quando eu comecei mesmo a trabalhar com maquiagem. Você sempre foi apaixonado por maquiagem? Sim, é, na vida inteira praticamente. Onde eu trabalhei? Eu trabalhava em loja de shopping, vendendo roupa. E lá as meninas gostavam de trabalhar maquiadas, né? Então, cada uma levava o seu kit e eu entrava no provador e maquiava uma por uma. Então, acho que foi a partir do shopping mesmo, onde eu trabalhei, que peguei mais gosto mesmo por maquiagem. E as responsáveis por trazer Helder aqui para Londrina, Michelle e Paola, vão me contar um pouquinho como é que foi essa preparação, né? Como vocês escolheram o Helder? Sei que trazem diversos profissionais, mas ele foi um profissional que foi super requisitado aqui pelos londrinenses, né? Como foi essa escolha? Então, o Helder foi, assim, um caso de amor à primeira vista. Porque, assim, nós somos maquiadoras, então a gente sempre busca o que há de melhor no mercado, né? E era um desejo meu e da Paola, né? Como profissional, tipo, ele é um profissional que está mais em alta, que tem um trabalho super bacana, diferenciado e que as maquiadoras ficam desesperadas por causa dele. Ele tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e 80 mil inscritos no seu canal do YouTube. Com apenas cinco anos de carreira, Helder Marucci desperta frisson com as suas maquiagens mega elaboradas. É uma maquiagem, assim, que não é pra você usar em qualquer ocasião. É uma maquiagem que a gente fala muito, assim, é pra uma ocasião, alguma festa, coisa pra foto, vídeo. Então, assim, no caso, assim, a gente pode fazer um olho, faz o olho, mas faz uma boca leve, entendeu? Então, já é uma adaptação legal pra quem, de repente, não tá habituado com muita maquiagem. A gente, hoje a gente tá trabalhando muito com os contornos bem definidos, esse contorno que deixa o rosto mais harmônico. Então, assim, quem não tá habituado muito também faz só com blush. Então, não precisa fazer com os contornos que a gente fez toda essa pele com contorno em creme, que é uma técnica que a gente usa. Então, tem como adaptar, assim, pra quem não tá habituado a fazer, que é uma maquiagem mais profissional, mas tem como fazer de uma maneira que seja um pouco mais leve, sim. Quais são as principais tendências que você abordou aqui? Olho tudo, boca tudo? Ou tem também aquela técnica do olho tudo, boca nada? É, então, a gente fez duas técnicas diferentes hoje. Uma que é um olho um pouco mais tranquilo, né, uma boca mais tranquila, que foi a primeira maquiagem. E essa que a gente aborda tudo de uma vez, né, que é o olho e a boca. E esse batom é um batom que agora tá usando muito, que é esse roxo. Ele vai com... ele fica bem quase todos os tons de pele. Então, pra pele morena, a tanta pele mais branquinha, é um tom que cai bem pra todo esse tipo de pele. E o brilho, né, o brilho, assim, tá, voltou... Tem um tempão já que ele voltou com tudo, assim, não fazer só o olho todo escuro, de repente, todo opaco, mas acrescentar um brilho que ele, de longe, dá um efeito meio de gloss, sabe, que a gente adapta, por exemplo. Em editorial, a gente usa o próprio gloss mesmo, só que isso na vida real não funciona. Dá meia hora, né, derrete tudo. Só que aí, de longe, você vê que dá esse brilho, sabe, essa coisa, mas a gente adaptou pra maquiagem durável, né, pra que ela dure muito. Pra quem, às vezes, não sabe nada de maquiagem, quem tá em casa agora vendo a gente e quer começar a se virar um pouquinho sozinha, como que faz, tem curso de automaquiagem, curso de iniciação? Temos também, nós temos todos os cursos, o foco é maquiagem, nós temos de automaquiagem iniciante e o profissionalizante e o avançado. Então, assim, é pra todas as áreas, temos alguns cursos também na área de cabelo, né, mas o nosso foco mesmo é maquiagem, a gente tá trazendo Londrina, é uma cidade ainda carente, né, nós temos muitos profissionais na área que são maravilhosos, né, que saem daqui de Londrina pra ir pra fora mesmo, pra buscar e trazer pros nossos clientes o diferencial. E aí a MP sai na frente e traz, né, abre esse espaço pra tá recebendo todos os maquiadores de Londrina e tá fazendo a diferença na nossa cidade, né, pra cada um dos clientes que estiver visitando o seu espaço e o mais legal é que, assim, os maquiadores têm nos dado uma resposta, assim, bem legal, que era o que faltava em Londrina. É, nós oferecemos também uma linha completa de produtos importados, nacionais, produtos mundiais que estão aí, né, sendo uma febre pro pessoal, a gente tem aqui também disponível na MP, então pro pessoal que, profissional ou não, né, na área de maquiagem, a gente tem todos os produtos pra poder tá agregando, né, mais um serviço. A parte também que a gente tem trabalhado é a parte de design de sobrancelha, né, um serviço diferenciado também que todo maquiador precisa, necessita também, né, isso é legal da gente tá trabalhando aqui. E você sabe que é super legal, que eu vou contar pra você em primeira mão, primeira mão mesmo, hein, é, nós vamos ter um curso de fotografia pros maquiadores, e o mais legal é que você não precisa investir muito em equipamento, então, assim, nós vamos, né, tem um profissional específico, que a gente não vai divulgar ainda, mas que fica aí de surpresa pra todo mundo, que apenas com o seu celular você vai conseguir fazer fotos maravilhosas pra você postar, e você conseguir muitos e muitos clientes. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti